O São José é um time guerreiro, nasceu para ser campeão O São José será sempre o primeiro, dentro do nosso coração O São José só busca a vitória, nossos heróis vão lutar Que os deuses nos tragam a glória, e a torcida se ponha a cantar O São José, o São José é campeão, é a torcida vibrando de emoção O São José, o São José de glórias mil, o nosso time é o mais querido do Brasil O São José, o São José é campeão, é a torcida vibrando de emoção O São José, o São José de glórias mil, o nosso time é o mais querido do Brasil O São José é um time guerreiro, nasceu para ser campeão O São José será sempre o primeiro, dentro do nosso coração O São José só busca a vitória, nossos heróis vão lutar Que os deuses nos tragam a glória, e a torcida se ponha a cantar O São José, o São José é campeão, é a torcida vibrando de emoção O São José, o São José de glórias mil, o nosso time é o mais querido do Brasil O São José, o São José é campeão, é a torcida vibrando de emoção O São José, o São José de glórias mil, o nosso time é o mais querido do Brasil O São Levitz e o São José de glória, e o nosso time é o mais querido do Brasil O São José de glória, e a torcida vibrando de emoção O São José de glória, e a torcida vibrando do Brasil Legenda Adriana Zanotto